Pessoal, há poucas horas vocês viram o caso da família, da mãe de seis filhos, que residem aqui. E eles têm um prazo para sair desse local, que inclusive já expirou. Como foi explicado no vídeo anterior, o proprietário vendeu, o novo dono pediu a retirada para poder fazer a derrubada da casa. E nós estamos aqui agora, neste momento, para informar que graças a Deus, para informar que graças a vocês, a mudança dessa família ocorrerá nas próximas horas. Nós conseguimos uma moradia, moradia alugada, esse é o plano inicial, levar para uma casa alugada, estabilizar em relação a alimentos, dar um suporte financeiro. O esposo dela está trabalhando, quando retornar, talvez amanhã a gente consiga falar com ele. Vou apresentar aqui no canal e já estou com o coração mais tranquilo e mais leve em relação a tudo isso. Não é fácil encontrar uma casa alugada, vocês vão ouvir o relato dela, o que as pessoas dizem em relação às crianças, que não querem alugar para quem tem muita criança. E eu não estou aqui para questionar nada em relação a isso. Quem tem seu bem, aluga para quem quiser. Mas vamos lá, amanhã nós iremos fazer a retirada deles desse local. Eu conto com o apoio de vocês, já agradeço a todo mundo que está ajudando, que ajudou na vaquinha. A nossa vaquinha bateu, acho que já tem mais de dois mil reais e já dá para mantê-los no aluguel por uma temporada, inclusive com energia elétrica garantida. Isso tudo eu vou discorrer nos próximos vídeos. Eu preciso que vocês estejam conosco. É uma responsabilidade muito grande ter que fazer a retirada de uma família, porque nós não vamos somente retirá-los e largá-los. Não é assim que funciona o trabalho. A gente vai acompanhar e Deus vai nos mostrar o caminho dos próximos episódios. A vaquinha está sendo um sucesso, eu peço que vocês colaborem. Quem não quiser colaborar com a vaquinha, entre em contato, faça a doação. E a gente está separando as ajudas, porque despesas a gente vai ter e vai precisar do máximo de ajuda possível. Mas fiquem agora com essa notícia da retirada da família nas próximas horas. Inclusive eles já começaram aqui a fazer, né, arrumar algumas coisas. Já as primeiras coisas que eles já começaram a arrumar aqui. Vou conversar agora com a família. Deixa eu falar com o pessoal. Está todo mundo aí na cozinha, é? Tá. Deixa eu passar aqui. Tatiane, mas a Tatiane eu vou chamar agora só de Tati. Tudo bem? Está com um sorriso diferente. Vocês sabem onde é que a gente vai amanhã? Uhum. Para onde? Para a casa. Para a casa. Para uma nova casa. E está mais tranquilo? O coraçãozinho está mais tranquilo? Amanhã eu sou mais feliz? Uhum. Que maravilha. De verdade? Sério. Pronto. A gente quer ver você sempre sorrindo. Tá bom? Nada de tristeza mais. Olha aqui esse garotão lindo também. E aí, meu filho? Isso aqui é o nosso cantor. É o cantor do canal. E aí, o que meu filho tem? Parece que está triste. Está não? Está triste não? O que foi então? O que foi que você está assim? Não quer dizer? Amanhã nós vamos para onde? Para a casa. Para a casa? Que maravilha. E lá vocês vão poder brincar muito. Se divertir. Lá vai ser um local melhor. E bem legal. Para criancinhas lindas. Cadê as criancinhas lindas? Levanta a mão. Só a criancinha linda. Eeeeee. Está tudo bem? Tudo jóia? Perfeito? E as outras maninhas aqui? As gêmeas? Olha, gente. A gente tem gêmeas no canal agora, viu? Como é que a minha filha está? Tudo bem? A outra também? Estão ansiosas para conhecer a nova casa? Pronto. Que maravilha. Seição, e aí? Você achou rápido ou devagar essa retirada de vocês? E como é que está o seu coração depois dessa notícia? Olha, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Segundamente vocês, os seguidores de vocês que ajudaram a gente para a gente mudar. E meu coração está assim mais alegre porque a gente já vai mudar amanhã com o pé em Deus, só tem de pé. Não sei a hora, mas a gente vai mudar, né? E também teve uma complicação da gente achar as casas, que até eu fui procurar com meu marido umas casas para alugar. E uma delas era cara demais. Eu falei até assim, que se fosse para nós alugar, conseguir esse dinheiro ia demorar muito. E eu só agradeço, né? Porque hoje em dia está difícil arrumar dinheiro. Meu marido trabalha como pode e hoje, graças a Deus, ele já trouxe o pão para nós, né? É, maravilha. E eu só tenho a agradecer mesmo a vocês. Amém. E as dificuldades, assim, quando chegava na casa, você chegou na casa ali e teve uma situação que a... Como é que foi esse negócio? É, foi três kitnets que a gente foi para alugar. Aí eu fui conversar com a dona e ela não aceitava crianças, né? Certo. Três kitnets. E além do preço, ela não aceitava, que era muito menino, muita criança e não tinha condição de alugar para a gente. Estava desocupado, mas não tinha como alugar para nós, que tinha muita criança. Certo. Essa é uma das dificuldades. Pessoal, no domingo nós recebemos a notícia de uma casa com aluguel de 180 reais. Quando foi hoje de manhã, o dono já despachou e aí a gente ficou aperreado, né? Ficamos, assim, muito, de certa forma, triste porque a gente tem um prazo para sair daqui, já expirou o prazo. Mas aí eu decidi dar uma volta em um bairro aqui perto, lá próximo onde o Sr. Batista morava e lá estava uma casa muito linda. Já liguei para a dona, já acertamos os detalhes e amanhã a família vai conhecer tudo lá. Então, galera, não é fácil você alugar a casa, né? Tem a questão da procura. Tem também, às vezes, as pessoas não aceitam que tenha crianças. As pessoas ficam receosas, né? Mas cada um é cada um. Eu quero, neste momento, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta missão. A história de vocês está emocionando. Todo mundo que acompanha o nosso canal, isso traz muita felicidade. O pessoal gostou muito da Tatiana. Viu, Tatiana? Diz que você é muito talentosa, meu Deus do céu. E a gente está com a dívida, né? Parece que tem pessoas querendo já mandar o material de desenho para ela, tá bom? Só para você ter noção. Tem um pessoal querendo já mandar o material de desenho para ela, querendo mandar presente para as crianças que sorrirem. Aí, agora sim. Bora ver aqui. Bora testar se essa galera está feliz mesmo. Vem cá, vem cá para frente. Calma, calma. Já vi. Já? Quem sorri, ganha. Cadê a outra? Vem cá para frente. Interessante. Olha quem traz a barriga. Tá certo. Galera, é o seguinte. As coisas já começaram a arrumar, Tatiana? Quem foi que começou a arrumar essas coisas, Tatiana? Foi a mamãe? Foi nós. Foi eu, ela e a minha cunhaja. Ah, que legal. Já começaram a arrumar algumas coisas. E aí, meu amigo, a casa que estava combinada de R$ 180,00 para ser alugada, já hoje, para mudar hoje, infelizmente o rapaz deu para trás. Mas amanhã, nas próximas horas, a nossa mudança vai acontecer. Galerinha, o que vai acontecer com essa família quando chegar nessa nova casa? Bom, primeiro, a vaquinha está aí à disposição. Vocês estão vendo quanto é que foi arrecadado. Nós iremos, galera, colocá-los lá nessa casa alugada, se Deus quiser, provisoriamente. Após isso, nós iremos buscar outros meios para tentar uma moradia mais consolidada. Tá bom? Eu vou apresentar melhor essa família para vocês depois. Aliás, eu queria que todo mundo se apresentasse de novo aqui, porque o pessoal já deve ter esquecido o nome de vocês. Vamos começar por essa daqui. Qual o nome? Meu nome é Tatiane. Tatiane, quantos anos? Doze. Doze. Pronto. Aqui. Nome. Iver. Quantos anos? Nove. Nove. Pronto. Aqui. Quantos anos? Tenho cemão. Oh, meu Deus. Quantos anos, mamãe? Quatro. E o nome? Quatro anos. E o nome? Como é teu nome? Gustavo. Gustavo tem catuano. Que bom, Gustavo. Gustavo está forte. Essa daqui, a Maria Sorridente. Qual é teu nome? Mimi. Mimi? Mimi. Mas é assim que está na tua cidade de dom de nascimento, é? É Yasmin, Carol. Ah, é Yasmin. Conhecida como Mimi. Agora sim. Tem que decorar até os apelidos das meninas. Quantos anos, minha filha? Sete. Sete. E é essa? É a Mimi também? Então já sei. A Bibi. Não. A Kiki. Não, a Ingrid. A Ingrid. A Ingrid. Rapazes são meninas bonitas, que parecem modelos, não é? É o que todo mundo está achando aí na internet. Galera, então, gente. Essa é a notícia que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que vocês estejam felizes. E eu vou fazer uma pergunta só uma vez. Eu quero ver a alegria de vocês. Tá bom? Quem quer mudar amanhã? Galera, amanhã, viu? Acompanhe os próximos episódios dessa família. Amanhã nós estamos juntos e misturados. E obrigado. Ah, o suspense acabou. O sofrimento acabou. Vocês são uma nova vida. Espero por vocês. Tá bom? Combinado? Tira toda a insegurança do coração. Todo o medo. Deixa Deus conduzir-vos ao melhor caminho. Tá bom, gente? Pode dar um tchau aqui para a câmera. Tchau. Tchau. Tchau.